Música Muito bem, olha gente, a polícia continua tentando desvendar o desaparecimento misterioso de um funcionário da Secretaria de Educação do Estado, que foi fazer uma viagem de barco para o Baixo Madeira, sumiu ninguém sabe explicar o que que aconteceu, só sabe que ele sumiu e não foi encontrado até hoje e agora parece que vão fazer a reconstituição da viagem que terminou nesse desaparecimento misterioso Pode balançar Nós estamos aqui na Praça Madeira Mamoré bem ao lado do Rio Madeira nessa praça aqui, no dia 14 de janeiro de 2013 o barco Nossa Senhora Aparecida 1 saiu daqui e desse local aqui, surgiu um grande mistério, que foi o desaparecimento do funcionário público Moisés Rodrigues Lima que no dia 14 de janeiro do ano passado desapareceu Nós estamos aqui com os familiares inclusive porque hoje saiu daqui uma embarcação com o delegado Paulo Caquiones e agentes para uma o que seria uma reconstituição que seria não, é uma reconstituição dos fatos que aconteceram há um ano atrás Qual a importância Flávio, de uma reconstituição como essa? Eu acredito que seja de fundamental importância a reprodução simulada dos fatos porque ela vai dar uma luz maior em termos de responder a alguns questionamentos que o delegado tem algumas dúvidas com relação à dinâmica dos fatos com relação também aos depoimentos controversos por parte de testemunhos que estavam dentro daquela embarcação Explica só mais uma coisa com relação a essa reconstituição Qual é a data prevista para o retorno e nesse barco quem foi quem está participando dessa reconstituição? Perfeito é toda a tripulação do barco que estava a bordo no dia dos fatos toda a tripulação desde o comandante até os passageiros regulares e irregulares e também os três servidores da Seduc que retornaram a Porto Velho esses estão dentro do barco além disso a equipe toda do delegado o delegado e seus agentes os escrivães de polícia nós temos ali também pessoal do corpo de bombeiros e também alguns militares da marinha inclusive tem um militar que está conduzindo o barco até a localidade e enfim toda a estrutura que o delegado necessitou para essa atividade o secretário felizmente ele cumpriu a palavra dele ele disponibilizou os meios necessários e essa reconstituição ela está prevista para ser desenvolvida hoje dia 13 e dia 14 e o delegado então vai vai ouvir algumas testemunhas que nós arrolamos porque essas testemunhas elas reconheceram três indivíduos que não foram não tiveram seus nomes declarados a marinha mas estavam dentro do barco inclusive o próprio delegado ele foi até Nazaré ouviu as testemunhas isso consta dos termos de declarações informações que estão dentro dos autos do inquérito policial então para finalizar aqui qual é a expectativa da família para o desfecho dessa reconstituição o que vocês esperam dessa reconstituição até que enfim a gente vai chegar a um ponto X o qual a gente sempre esperou que isso acontecesse e essa reconstituição ela é fundamental para que chegamos aos verdadeiros culpados correto então daqui da praça Madeira Mamoré da onde saiu o barco Nossa Senhora Aparecida 1 e da onde vai surgir aí a reconstituição onde acontece a reconstituição para saber aí os fatos que aconteceram há um ano atrás no desaparecimento do funcionário público Moisés Rodrigues de Lima com imagens de Adilson Santos e Edu Félix para o jornalismo da TV Candelária gente de opinião ponto com ponto BR o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos além dos vários focos de jornalismo gente de opinião também divulga o livre pensamento na visão dos melhores colunistas e colaboradores opinião TV energia e meio ambiente Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber o que você não viu na TV aberta você vê no gente de opinião gente de opinião liberdade de expressão